E aí gamer, tudo bem? Olha só, no tutorial de hoje eu vou te ensinar como criar um jogo de corrida, tá? Bem bacana, a gente vai criar diversos sistemas nesse jogo, como um background infinito, eu vou te ensinar algumas técnicas de programação muito legal. É um tutorial assim, nível iniciante, mas se você já é intermediário para avançado, talvez você aprenda alguma coisa aqui também. Olha só, todos os cursos da Dunk Code da área de jogos estão com desconto. E recentemente a gente lançou o curso de modelagem de jogos em 3D. Muito massa o lançamento, todos os links estão aqui, tá tudo com desconto, todos os cursos da área de jogos nesse mês de Natal tá com desconto. Não deixe de conferir, sem mais delongas, vamos fazer a transição para o computador. Muito bem pessoal, eu decidi usar o Unity para esse tutorial, mas caso você queira ver eu desenvolvendo com Godot, Unreal ou Game Maker, coloca aí na descrição que eu posso trazer mais tutoriais nesse formato, tá? Porque ultimamente eu trouxe muito web, apps, eu deixei de trazer esses jogos aqui para o canal. Muito bem, a gente vai aqui no Unity Hub, se você não tem o Unity, baixe no site do Unity, é gratuito, tá? Uma das melhores engines para criar jogos. Eu vou colocar New e eu vou escolher essa versão 2019, que é o que eu estou utilizando ultimamente. Mas caso você queira 2020 também, funciona, tá? Eu vou colocar o nome desse jogo, Race Game 3, porque eu já tenho o Race Game 2 e o Race Game 1, né? Já existe projeto com esse nome. Então eu vou colocar esse 3 aqui, mas fique à vontade para colocar o nome do projeto como você quiser. Vamos criar. Muito bem, o meu Unity abriu, pessoal, e eu já vou adiantar o seguinte, tá? Eu já peguei umas sprites em off no site opengameart.org, que é um site gratuito, onde você consegue sprites gratuitas para o seu jogo. Eu fiz isso para a gente não perder tempo com arte, tá? Então eu vou simplesmente arrastar aqui para o meu projeto e você pode pegar essas sprites também na internet. Não precisa ser idêntica a essa, tá? A primeira coisa, eu quero que vocês troquem o Free Aspect, que vem por padrão do Unity, por 4 e por 3, tá? É o que eu uso para esse tipo de jogo, eu recomendo, tá? Mas, claro que você pode tentar fazer com Free Aspect, mas o sistema que eu vou fazer de background aqui, em diferentes tamanhos de tela, vai ter conflito. Esse é o jeito que eu faço, tá? Tem diversas formas de chegar no mesmo resultado, mas é isso aí. O que eu quero que você entenda no jogo, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a ilusão de que o mundo é infinito, fazendo um background que ele fique dando a ilusão de que está se mexendo, que o player está se mexendo. Mas não é o player, e sim o fundo. Isso é uma técnica muito comum utilizada nos jogos. Vamos ver isso na prática. Eu vou arrastar para cá o meu background. Você percebe que já está na minha cena, tá? Eu vou tirar o zoom e eu vou aumentar um pouco o tamanho para encaixar aqui. Na verdade, eu vou querer que fique maior ainda, tá? Eu quero que fique além da minha visão que eu estou aqui, justamente para quando eu aplicar o meu sistema, ficar aqui do jeito que eu quero. Mais ou menos assim, tá bacana, tá? Se você não está conseguindo fazer isso e ajustar com o mouse, você sempre pode pegar os meus valores aqui no componente transform, ok? Beleza. Vamos renomear isso daqui para BG, tá? Isso daqui é minha preferência. Então, agora a gente vai criar um script que pode ser... É um dos pontos fundamentais do jogo, que é realmente a questão dele ser infinito. E como é que vai funcionar isso? Basicamente, ele vai ficar se mexendo, mas em um certo ponto ele vai desaparecer e vai criar outro em cima. É um pequeno algoritmo. Vamos lá. Script. New script. Eu vou chamar ele de move BG. Agora que eu adicionei ele aqui, eu vou editar. Vai abrir com o meu Visual Studio. Agora que ele abriu, eu vou criar umas variáveis aqui muito importantes. Começando pela private bo has instantiate. Isso daqui é uma variável do tipo booleana, tá? Se você trabalha com Java, no Java você colocaria boolean, que é o que a gente usa muito no curso Java. Mas aqui no C Sharp é boa, tá? Então é true ou false? Como padrão eu vou definir como false, tá? E vai ser privado. Ou seja, eu não consigo acessar fora aqui desse script. É o seguinte, olha só. Vamos fazer um transform.position mais igual um new vector tree. 0 no eixo X. E aqui a gente vai colocar uma variável que eu vou criar também aqui, que vai ser private float speed. Eu vou deixar como padrão menos 0.1 F, tá? Porque se eu quiser deixar isso daqui de forma dinâmica e alterar o valor, eu posso. Por isso que eu vou colocar isso dentro de uma variável. Aqui vai a speed. E aqui por último 0. Eu não quero nada no eixo Z, tá? Agora algumas validações aqui que vai ser o seguinte. If. Aqui nesse if eu vou dizer o seguinte. Transform.position.y. Caso seja menor ou igual, e esse valor eu testei aqui, fica bacana, menos 13.13F. O que eu vou fazer? Eu vou destruir esse meu game object. Gui, mas por que a gente tem que destruir ele? Eu preciso? Na verdade não. O resultado do jogo seria o mesmo. Isso daqui é uma otimização que a gente está fazendo para a gente não ficar acumulando backgrounds que não estão sendo vistos pela câmera. Por isso que eu estou escrevendo isso. Agora, else if. Está na hora da gente ver se a gente tem que criar um novo background para o meu usuário ver. Então, transform.position.y menor ou igual a menos um f. Lembrando que eu já testei esse valor, fica legal. A gente pode ajustar sempre. Eu vou fazer a seguinte verificação. If. Resistantiate. For igual a false. Ou seja, se eu não criei ainda a instância do background, vamos criar ela. Para não ficar criando múltiplos backgrounds. Tendo em vista que aqui eu não vou destruir ele. Ele vai ficar mais um tempo na tela. Então, has instantiate igual a true. E agora eu vou criar um game object. O bg vai ser igual a new não. Desculpa. Vai ser instantiate. A gente vai criar um novo background. Então, eu vou colocar aqui. This.gameObject. E aqui a posição qual que vai ser? NewVector3. Onde que eu vou instanciar ele? Transform.position.x. Exatamente onde eu estou. Eu vou colocar 14.54f. Que é uma posição bacana no mundo do nosso jogo. E aqui um transform.position.z. E por último, eu não quero que tenha nenhuma rotação. 0, 0 e 0. Guida, onde você está tirando esses valores? 14.54, menos 13.13. Então, pessoal. Eu já fiz uns testes em off. E manipulando aqui na cena. Por exemplo, aqui. Se eu mexer esse meu background. Esses valores se alteram. Então, eu já fiz uns testes. Antes da gente começar o tutorial. E vi que fica bacana. Opa, deixa eu ajeitar aqui. E eu vi que fica bacana esses valores. E aí você, claro, pode alterar a vontade. Eu vou salvar meu script. E vamos ver se essa nossa funcionalidade já está ok. Eu vou vir aqui. E eu vou dar um play. Então, meu background está indo. Ele é destruído. E outro background já aparece. Está percebendo? Aqui na cena. Está vendo que sempre aparece um. E os outros são destruídos. Isso está otimizando o nosso jogo. Para ele não ficar muito pesado. Só que a gente tem um problema. Ele está com um pequeno espaçamento aqui. Está vendo? Ok. Para a gente resolver esse pequeno espaçamento. A gente pode simplesmente aumentar aqui o tamanho desse nosso background. Ou a gente poderia também mudar as coordenadas. Tanto faz. Um ou outro funciona. Então, está aí. E aí a gente conseguiu fazer um sistema de scroll infinito aqui no Unity. Legal? Ok. O próximo passo é a gente ter o nosso carro. O nosso carro em si vai ser muito simples. Eu vou arrastar o Audit para cá. Está aqui o meu carro. A gente tem um problema que o Audit a gente não consegue ver ele. Provavelmente porque no eixo Z aqui. Deixa eu colocar aqui Sorting in Order in Layer. Deixa eu colocar 1. Daí ele aparece. Beleza? Então, ok. Aqui está o meu carro. Não vai ter muito segredo. Porque eu vou fazer com ele. Deixa eu colocar como Player o nome. E aqui eu só vou criar um script. New Script. Move Player. Isso aqui vai ser muito fácil, tá? Porque ele só vai andar para os lados. Porque ele já vai dar a sensação que ele está se mexendo para frente. Porque o background está indo para trás. Isso é uma ilusão muito comum nos jogos. Aqui eu só vou fazer o seguinte. If input.getKey. Caso eu pressione a direita. Mas é claro que aqui você pode colocar caso seja com mouse. Enfim, use sua criatividade também. Transform.position. Igual a New Vector3. A gente vai andar para o lado. E aqui 0, 0. É o if. Input.getKey. Left. Ao contrário. Vamos ver se fica legal desse jeito aqui. Vamos executar o jogo. E vamos tentar mexer o nosso Player. Aqui a gente está com um problema. Parece que eu só estou conseguindo mexer ele uma vez. Então deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Eu acho que eu estou dizendo que é igual. Ó, não é igual. É mais igual, né? Nossa, aqui foi um erro. Basicamente ali eu estava dizendo que seria sempre aquele valor. Então, por isso que ele foi ali no meio. Agora eu vou conseguir acertar. Vamos lá. Pronto. Ó, estamos conseguindo mexer. E dá a ilusão que ele está ainda indo para frente, né? Ainda dá a ilusão que ele está caminhando. Só que ele não está se mexendo. É o Background. Gente, isso daqui é muito importante vocês prestarem atenção. Porque tem muito jogo. Com certeza que vocês já jogaram que acontece isso. E aqui está nítido o que está acontecendo por trás das cenas. Beleza. Está clara a movimentação do nosso Player aqui. Vamos adicionar um Box Collider para detectar colisão. Eu acho que a máscara eu posso deixar um pouquinho mais assim. Está legal. Eu vou colocar um Rigid Body 2D também. E eu vou tirar a gravidade e deixar em zero. Grab Scale em zero. Vamos ver se está ok. Se não mudou nada. Uma última coisa que eu vou fazer é nas Constraints. Dizer que eu não quero que rotacione no Z. E aqui o nosso Player é isso. Bom, o próximo passo agora é a gente ter o inimigo. Certo? E o inimigo vai ser muito simples também o processo. A gente vai criar um GameObject vazio. Que eu vou deixar ele mais ou menos, talvez, aqui. Mais ou menos aqui. E esse GameObject vai ser simplesmente responsável por instanciar um novo inimigo no jogo. Eu posso ter vários. Mas para o propósito desse tutorial eu só vou ter a ambulância. Mas pode ter quantos inimigos vocês quiserem. Eu vou arrastar para a cena. Está aqui. Minha ambulância. Order in Layer também vai ser 1. Para ele ficar na frente. E como ele está apontando para cá. Eu vou fazer um ajuste no código. Para rotacionar ele ao contrário. Em menos 180. Isso daqui é bem importante, tá? Isso daqui eu vou chamar de Enemy 1. Porque depois caso eu queira adicionar mais inimigos. O jogo já vai estar redondo para você fazer isso. Eu vou adicionar um Box Collider 2D. Está bacana. E um Rigid Body 2D. E eu vou tirar a Scale, né? Porque não é um jogo de plataforma. E ele vai parar de rotacionar aqui em Freeze Rotation. Vamos ver aqui. Vamos salvar. Não é para a gente ver ele. Ele está fora da câmera. Ok. Beleza. Agora a gente vai colocar um script dentro desse nosso inimigo. Que é para ele se mexer de fato. E esse script, sinceramente, ele é muito simples. Porque a gente só vai vir aqui e colocar um script. New script. Move AI. Que é basicamente uma mini... Não é nem inteligência artificial, né? Eu só vou colocar AI porque é o computador que está jogando e não é outro player. Então, enfim. Eu vou agora editar esse script aqui. E a única coisa, pessoal, que a gente vai fazer é dizer para ele andar. Então, eu posso colocar IF. Antes desse IF. Esse IF aqui vai ser para destruir ele. Primeiro eu vou colocar ele para se mexer. Então, transform.position mais igual new Vector Tree. E aí, um segredo aqui bem legal é você colocar ele mais rápido do que o background. Para dar a ilusão de que realmente ele está mais rápido, né? Porque se eu deixar na mesma velocidade do background, fica meio estranho, tá? Você pode até testar, mas a gente coloca um pouquinho mais rápido do que o background porque dá a ilusão que eles realmente estão mais rápidos e estão se mexendo. Então, vai ser zero. Eu vou colocar em menos 0.2F. Fica bacana. Você pode mudar esses valores e brincar. E zero. Agora, eu vou fazer a seguinte verificação. IF meu transform.position.y menor ou igual a menos 13.13F. O que a gente quer? A gente quer otimizar o jogo. Eu não quero que o inimigo continue no jogo se eu não consigo mais ver ele. Então, eu vou simplesmente dar um destroy.this.gameObject. E a gente já pode testar isso com o inimigo que eu já coloquei aqui. Vamos ver. Vamos executar o jogo. Perceba que ele passou por mim. Na verdade, ele me empurrou, né? Então, deixa eu colocar aqui. Porque se isso acontecer, é game over. Então, vamos lá. Está descendo. E depois ele foi destruído. Ótimo. Agora, a gente vai pegar isso daqui e vai dar um spanner dinâmico, tá? E para isso, como esse enemy aqui eu já consegui colocar tudo que eu queria nele, eu vou transformar ele num prefab. Tá? Por boas práticas aqui. Eu vou deletar ele da cena. Desse jeito aqui. E o meu spanner vai ter um script que é generate enemies. Tá? Generate enemies. E agora, vamos editar esse script aqui. Recarregar. E vamos fazer o seguinte. A gente precisa saber public game object car. Ou melhor, inimigo, né? Inimigo. A gente poderia daí criar um array, se fosse o caso aqui. Se você quiser expandir o jogo depois, você pode criar um array e sortear qual inimigo vai ser. Tá? Mas aqui para o propósito do tutorial, eu só vou colocar um. E a gente vai ter um private float timer, que vai ser igual a zero. Que vai ser o tempo que eu vou controlar de quanto em quanto tempo ele tem que aparecer na tela. Então, eu vou fazer aqui. Timer mais igual time.deltaTime. Se o meu timer passou um segundo, eu quero que instancie. Novamente, esse outro valor você pode brincar. Eu vou resetar o meu timer e eu vou instanciar o meu inimigo. Então, instantiate inimigo. Agora vai ficar interessante, porque eu vou instanciar ele em uma posição randômica. Fazendo new vector3. Utilizando o random.range no eixo x. Que é o único lugar que tem que ser espanado de forma aleatória. Menos 3.51f até 3.92f. Fica legal. Depois, fica no transform.position.y. Transform.position.z. E aqui, muita atenção. O quaternion.euler, lembra que tem que ter aquela rotaçãozinha para ele ficar apontando para o meu player? Claro que eu poderia girar essa sprite em um software gráfico, mas enfim, eu vou fazer via código. Eu vou colocar 0,0,0-180f. E assim, é para eu ter o meu inimigo espanando de forma dinâmica. Creio eu que já vai funcionar se a gente executar o jogo. Vamos testar. E vamos executar. Ah, falta uma última coisa, né? O spanner tem um inimigo aqui que tem que saber qual que é o objeto. É o enemy. Tá? Agora já sabe que ele tem que distanciar. E depois de um segundo ele apareceu, depois apareceu outro, e depois apareceu outro, e depois apareceu outro. E a gente percebe aqui que está infinito. E o mais importante é que está tudo otimizado e sendo destruído para o jogo ficar infinito e não perder performance. Isso é muito importante, vocês desenvolverem os jogos de vocês sempre pensando em performance. Tá? Legal. O que acontece agora? Como é que esse jogo funciona? Basicamente, quando o meu player, basicamente, colidir com qualquer inimigo, né? Então, void on collision enter 2D, collision 2D call, if call.gameobject.tag for igual a inimigo, a gente dá um game over. Como é que a gente dá um game over? No meu caso, eu só vou dar aqui um application.loadLevel, application.loadLevel, que é a forma mais simples que tem de reiniciar uma cena no unit, tá? E como eu não tenho nenhuma variável estática, eu não preciso fazer mais nenhuma mudança aqui, beleza? Então, agora, o que eu vou fazer, deixa eu pensar aqui. Ah, sim, no meu inimigo aqui, nesse prefab, a gente vai adicionar uma tag para detectar que é o inimigo. Eu vou adicionar aqui, vou dizer que é inimigo. Eu vou dar um save, tá? E eu vou voltar aqui no meu enemy, no meu prefab aqui, ou bem prefab, e vou colocar inimigo. E assim a gente consegue ver com o que a gente está colidindo. Vamos testar e vamos jogar. Tá aí. E pronto, reiniciou o jogo. Legal. E aqui a gente está jogando. Está bem bacana. Eu notei que a máscara de colisão está muito difícil do meu inimigo, né? Qualquer toque já está reiniciando. Para isso, a gente vai no Box Collider, a gente edita e vamos deixar mais fácil, né? Senão assim, eu pelo menos não sou tão bom, então eu vou colocar uma Box aqui mais fácil. Deixa eu ver, podemos deixar assim. Beleza. Vamos lá? Está aí. Bem bacana, está lisinho aqui o jogo, gostei. E é isso aí, um joguinho de corrida aqui com o Unity, caso você queira que eu faça com o Godot, o Game Maker, ou até mesmo o Java. Você pode solicitar aí nos comentários. Eu gostei. Bem bacana. Vamos testar aqui no full screen para ver como é que fica. Para o resultado ser o mesmo. Por isso que quando a gente começou, eu pedi para vocês colocarem 4 por 3, para justamente vocês terem controle em qualquer tamanho de tela, sempre ficar esse aspecto ratio, que é muito importante. E aí a pontuação, vocês podem fazer aí em casa. A pontuação, basicamente, é sempre quando o nosso inimigo ultrapassa o player aqui embaixo, vocês contam como um ponto. Então isso daí vai ficar como dever de casa de vocês. A gente pode simplesmente vir aqui e colocar uma UI, um text. Deixa eu vir aqui no meu Canvas. Deixa eu ver onde está esse text. Vamos colocar ele dentro do jogo. A gente pode colocar ele bem no meio aqui. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode aumentar o tamanho dessa box. Deixar totalmente aqui do tamanho da câmera. A gente vai alinhar o texto no centro aqui. A gente vai colocar a cor como branca. E aqui, igual num jogo mobile, que é bem clean, a gente só coloca, por exemplo, aqui a pontuação 0. E aí a gente vai alterando sempre quando a gente for ganhando. Esse tamanho de fonte aqui, deixa eu colocar 29. Acho que fica bacana. E creio que seja isso. Vamos jogar aqui. E a gente pode sim. Eu vou fazer com vocês aqui para contar a pontuação. E a gente vai fazer. Eu só estou testando aqui o jogo de novo. Beleza. Então, para contar a pontuação, eu posso fazer o seguinte. Quando o meu inimigo for destruído, eu vou vir aqui no meu... No próprio... Vamos ver aqui. No próprio enemy. A gente vai fazer o seguinte. Aqui nesse Move AI, quando ele for destruído, eu vou fazer uma referência ao meu Canvas. Então, olha só. PublicTextScore. Score. Desse jeito aqui. Aí, no meu... A gente pode colocar esse... No Move Player, a gente pode criar uma variável estática. PublicStaticFloat igual a 0. Que seria basicamente a contagem inicial. Isso daqui é muito importante por ser estático. PublicStaticFloatScore, que eu vou chamar. E aí, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Toda vez que ele for destruído, o meu MovePlayer.score, mais, mais, né? Que eu vou estar incrementando. E aí, esse PublicText, eu vou colocar usingUnityEngine.UI. Desse jeito aqui. A gente vai ter acesso ao teste. Só que o meu teste tem que ser score.txt igual a MovePlayer.score. Como é uma variável estática, a gente tem que colocar .toStream. Desse jeito aqui. E aí, como é uma variável estática, toda vez que reiniciar o jogo aqui, eu vou colocar o meu score para ser resetado. Então, MovePlayer.score igual a 0. Galera, eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente, tá? Ao invés de arrastar, eu vou simplesmente fazer desse jeito aqui, porque eu já pego direto o meu componente aqui que eu preciso, que é o text. Beleza? Então é mais fácil fazer desse jeito aqui, tá? Claro que é uma preferência minha. Isso daqui, basicamente, eu pego o GameObject, eu pego o meu Canvas. Depois eu pego o filho do Canvas, que é o text. E depois eu já ataco direto o meu componente text. E assim eu não preciso arrastar nada. Inclusive, eu posso deixar isso aqui como private. Fica até melhor, tá? Então, se a gente for ver agora o jogo, se eu for executar, percebam que essa contagem aqui com esse 0, ele vai aumentando. Quer ver? Perceba toda vez que eu desviar do meu carro. 1, 2, ó. Vamos lá. 1, 2, 3. O único problema é que a gente tá demorando muito pra destruir o meu Enemy, né? Deixa eu vir aqui no meu Move AI. Menos 13.13. Talvez, se eu destruir ele, quer ver? Vamos simular aqui, vamos jogar o Enemy pra cena. Vim aqui na minha main camera, vamos jogar esse Enemy aqui. Talvez, se eu destruir ele, eu coloquei em menos 13.13, né? Mas eu já posso destruir ele aqui, ó. Em menos 6.39. Acho que dá pra ser também. Então, eu vou colocar, então, menos 6.39. Tá? E aqui, daí a pontuação fica mais sincronizada, né? Que é importante. Então, se a gente for testar. 1, 2, 3. E aí? Tá funcionando 100%. Vamos testar o game over, vamos colidir com algum carro. Vamos colidir. Pum! Voltou pra zero. E aí, tá todo o nosso ciclo do jogo funcionando perfeitamente. E eu tô bem satisfeito, galera. Gostei. Tá? Isso daqui é um ótimo jogo pra vocês brincarem e criarem outro tipo de jogo. Um space shooter, o que vocês quiserem. Tá? Inclusive, agora com o score que eu coloquei no final, que eu não tava planejando fazer. Mas, ficou bem bacana. E eu quero ver se vocês batem a minha pontuação aí no jogo de vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Confira o link na descrição dos nossos cursos de criação de jogos. Se ficou com qualquer dúvida, utilize o sistema de su... Quer dizer, o sistema de suporte não, porque eu tô no YouTube. Mas, se você é aluno, interage lá no grupo, pergunte. E, se você não tem o curso, tenta jogar um comentário no YouTube aqui, que eu vou tentar te ajudar. Se você teve algum problema no desenvolvimento desse jogo. Tá bom? Te desejo um forte abraço. E a gente se vê na próxima aula. Tchau.